Olá, sou Renata Nunes e nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Vamos fazer umas explicações e depois a gente vai, nesse tempo, conversando sobre as parábolas. As parábolas de Jesus são narrativas breves. Dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões de Jesus com a finalidade de transmitirem ensinamento. Quanto à sua definição exata, a parábola pode ser uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior ou uma espécie de alegoria apresentada sob forma de uma narração, relatando os fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. Na Bíblia, as parábolas são apresentadas no Antigo Testamento, no 2º Livro de Samuel, capítulo 12, em Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, nas literaturas rabínicas e no Novo Testamento. Nos Evangelhos sinópticos, as parábolas e ditos parabólicos proferido por Jesus somam em torno de 60, ou seja, representam a terça parte de todas as palavras dele que foram registradas nas quatro biografias, de acordo com alguns estudiosos, tornando as parábolas uma importante característica do discurso de Jesus. Jesus utilizava-se das parábolas para transmitir ensinamentos profundos. A despeito disso, a maioria delas sempre é marcada pela simplicidade e brevidade. Poucas delas são longas, como acontece com a parábola dos talentos em Mateus ou a parábola do filho pródigo em Lucas. Embora, em alguns casos, Jesus inclua exageros, como a parábola dos 10 mil talentos, uma soma astronômica de dinheiro, ou implicações alegóricas, maus vinicultores, que necessita de interpretação, ou ainda símiles e metáforas. As parábolas de Jesus são sempre tiradas da realidade do mundo cultural e social em que ele vivia, contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais. É importante observar que as parábolas de Jesus são compreendidas a partir do momento que existe disposição interior para compreender o próprio mestre. Jesus ministrava suas mensagens com facilidade em todos os níveis sociais. Ele tinha conhecimento das mais diversas áreas da sociedade e sabia quais eram as suas necessidades. Conhecia os fariseus e os peritos na lei. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação. Conclamava a se arrependerem e a crerem. Aos crentes desafiavam-os a, porém, a fé em prática, exortando seus seguidores à vigilância. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas, Jesus as interpretava. Temas e classificação. As parábolas são divididas em três classes. Parábolas verídicas. A ilustração é tirada da vida diária, portanto, o seu ensino pode ser reconhecido de forma universal. Exemplo. Os meninos que brincavam na praça, em Mateus. E Lucas também tem. A ovelha separada do rebanho, que é a parábola da ovelha perdida. Uma moeda perdida numa casa, que é a parábola da dracma perdida. E também tem as parábolas em forma de histórias, que refere-se a acontecimentos passados que são centralizados diretamente em uma pessoa. Como, por exemplo, o mordomo sagaz que endireitou a sua situação depois de ter esmanjado o patrimônio do seu senhor, que é a parábola do mordomo infiel. O juiz que acabou finalmente administrando sua justiça como respostas às repetidas súplicas de uma viúva. A parábola do juiz iníqua. E ilustrações, que são outras histórias que focalizam exemplos a serem imitados, como a parábola do bom samaritano. E também, gente, temos o reino de Deus, que é um tema recorrente nas parábolas de Jesus. Ele estava implantando um novo reino espiritual e todo o seu enfoque estava na manifestação desse reino. Por isso, muitos não o compreendiam. Em Mateus, também está escrito essas parábolas, tá, gente? Por estarem com seus corações endurecidos, cheios de incredulidade, Jesus proferiu várias parábolas, referindo-se diretamente ao reino de Deus. E que frequentemente revelam uma perspectiva escatológica às sete parábolas do discurso das parábolas. Em Mateus, capítulo 13. A parábola do banquete de casamento, a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos. Agora falaremos dos ditos parabólicos. Há também vários ditos parabólicos. São breves e sábios que pode ter sido circulado como provérbios nos dias de Jesus. Médico, cura-te a ti mesmo. Em Lucas, por exemplo. Pode porventura um cego guiar a outro? Não cairão ambos no barranco? Em Lucas também. Esses são ditos parabólicos. Então, nós temos esse início das nossas parábolas de Jesus. Médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Legenda Adriana Zanotto